Bem-vindo ao nosso canal, onde o conhecimento mora. Nós postamos 3 vídeos por dia, às 10 horas, 16 horas e 22 horas, para que você sempre tenha conteúdo novo e interessante para aprender. Não perca a oportunidade de se inscrever em nosso canal, curtir o vídeo e ativar as notificações para receber avisos sobre futuros vídeos incríveis sobre curiosidades. Olá, bem-vindo ao nosso vídeo sobre o petróleo. O petróleo é um recurso valioso que moldou nossa sociedade desde sua descoberta em 1859. No entanto, é importante considerarmos os impactos ambientais causados pela extração e uso do petróleo. Neste vídeo, vamos explorar a origem do petróleo, seu processo de extração e uso, bem como seus impactos ambientais. Origem do petróleo Nem todos os compostos orgânicos têm a mesma capacidade de produzir petróleo. Enquanto as bactérias não são capazes de produzir hidrocarbonetos, as algas e os plânctons têm alta capacidade. A profundidade em que a matéria orgânica se encontra também é um fator determinante para a formação do petróleo, devido à pressão e temperatura que aumentam com a profundidade. A maioria dos depósitos de petróleo está localizada em profundidades de até 3 quilômetros, o que torna a extração desafiadora. Descoberta do petróleo A descoberta do petróleo na Pensilvânia em 1859 foi um marco importante na história da energia. Antes disso, a principal fonte de energia era o carvão. Com a descoberta do petróleo, o mundo passou a ter uma fonte de energia mais poderosa e versátil, permitindo o desenvolvimento de novas tecnologias e a expansão da indústria. Desde então, novas descobertas de petróleo foram feitas em várias partes do mundo, transformando países como Arábia Saudita, Rússia e Irã em potências mundiais de petróleo. Embora a descoberta e uso do petróleo tenham trazido benefícios significativos para a sociedade, também causaram impactos ambientais importantes, destacando a importância da gestão responsável dos recursos naturais. Extração do petróleo Além dos impactos ambientais, a extração de petróleo apresenta riscos à segurança dos trabalhadores nas plataformas de exploração. Acidentes como explosões, vazamentos de óleo e incêndios podem ter consequências graves. Para minimizar esses riscos e reduzir os impactos ambientais, foram desenvolvidas tecnologias avançadas de perfuração e exploração, como a utilização de plataformas submarinas e a perfuração horizontal. Além disso, há uma crescente preocupação com a transição para fontes de energia renovável, como a solar e eólica, que podem ajudar a reduzir a dependência do petróleo e seus impactos associados. Uso do petróleo O petróleo é uma das principais fontes de receita de muitos países produtores, que exportam o óleo para outras nações. A demanda global por petróleo é muito alta e, por isso, a indústria de extração e refino do petróleo é uma das mais importantes do mundo. No entanto, o uso excessivo do petróleo como fonte de energia tem gerado preocupações ambientais significativas, como as mudanças climáticas e a poluição do ar. A queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, libera grandes quantidades de dióxido de carbono na atmosfera, contribuindo para o aquecimento global. Além disso, acidentes na extração e transporte do petróleo, como vazamentos de óleo no mar, podem causar danos ambientais irreparáveis à fauna e flora marinha, além de afetar a economia das comunidades costeiras. Por isso, é importante desenvolver alternativas renováveis e menos poluentes para substituir o petróleo como fonte de energia. Impactos ambientais do petróleo O petróleo também pode causar danos ao solo e à água quando derramado acidentalmente ou descartado inadequadamente. Os derramamentos de petróleo podem afetar a qualidade da água, do solo e da vida selvagem em áreas próximas, além de prejudicar a economia local. Além disso, a exploração de petróleo pode afetar ecossistemas frágeis, como recifes de coral e áreas de pesca, além de causar deslocamento de comunidades indígenas e povos tradicionais. A dependência do petróleo como fonte de energia também pode levar à poluição do ar, afetando a saúde das pessoas que vivem nas proximidades de indústrias e áreas de tráfego intenso. Todos esses impactos enfatizam a importância de se buscar fontes de energia alternativas e de se promover a conservação do meio ambiente. Muito obrigado por assistir este vídeo sobre a origem, descoberta, extração, uso e impactos ambientais do petróleo. Espero que tenha sido informativo e útil para entender melhor esse recurso tão importante para nossa sociedade, mas que também apresenta desafios significativos para o meio ambiente e a segurança humana. Gostaria de ouvir a sua opinião sobre o vídeo e sobre o tema em si. O que achou? Há algo que você acha que foi deixado de fora? E, mais importante ainda, qual tema você gostaria de ver abordado no canal? Deixe um comentário abaixo para que possamos continuar a trazer conteúdo relevante e interessante para você. Obrigado por assistir ao nosso vídeo! Esperamos que tenham gostado e que estejam ansiosos por mais. Para não perder nenhum de nossos vídeos sobre curiosidades, por favor, se inscreva em nosso canal, curta, ative o sininho de notificações e compartilhe nosso conteúdo com seus amigos. Até a próxima curiosidade no canal onde o conhecimento mora! E, mais importante, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações e ative o sininho de notificações e ative o sininho de notificações.